Amiga, descolada, delícia de lugar em Portas Essências. Tudo bom, Lídia? Tudo bem, Kiko? Que canto delicioso, maravilhoso, cheio de novidades que é esse que a gente tá. Conta tudo. Olha, Kiko, nós recebemos várias novidades, bem bacana agora. Tá chegando o final do ano, né? Você quer dar uma lembrança, você quer decorar sua casa. Tem várias opções. Eu quero mostrar algumas pra vocês e quero dar o preço, hein, gente? Gente, Kiko, olha só este porta-vela. Não, eu fiquei apaixonado. Quando a Lídia mostrou, primeiro, que ele vem todo metalizado, glitterizado, essa coisa que é legal. Você coloca pra decoração, você coloca, de repente, no lavabo, de repente, num banheiro. É maravilhoso. É, você coloca uma velinha aqui, coloca uma essência que você gosta, pinga na velinha e acende. Gente, 15 reais. E tem, Kiko, prata, dourado, vermelho, lilás, cobre, tudo. Nós recebemos também a exclusividade do Import das Essências, que são os difusores de cerâmica. Kiko, olha, esse é um difusor que a gente chama de pitanga. Ele é de cerâmica, a gente custa 7,50. E ele é lindo, ele tem o formato da pitanga, ele é super opaco. Esse tom mais do black, né, lindo, não é opaco, porque ele é todo opaco. Eu falo assim, é um tom fechado do preto mesmo. E o formato dele, o design dele, chiquérrimo, né? É, ele é lindo, ele é bacana. Você coloca o seu aromatizador, além de aromatizar e ficar muito cheiroso, você vai decorar, né? Conta pra gente e mostra esse tipo A. Gente, nós trabalhamos com moda, eu fiquei apaixonado. Olhem isso daqui, que é o tipo A. Olha, esse aqui, ele tanto serve pra sabonete líquido, quanto pra difusor. A gente só coloca a válvula no lugar da tampa. E também tem, Kiko, as banheirinhas, olha, que você pode decorar lá a sua casa, seu banheiro, ou dar de presente. Que, gente, o que é mais importante é dar aquilo que você escolheu, aquilo que você montou, aquilo que você fez, né? Olha, conta o preço deles, por favor. Olha, gente, custa 7,50 a banheirinha e custa 11 reais o porta-sabonete. Sempre arrasando. Por assim, esse de azeite é um escândalo, você vê? Esses são os azeites, Kiko, eles são turcos, são vidros turcos, tá? Que você também pode usar pra azeite, quanto pode usar também pra difusor. Mas o legal é que ele tem essa tampa maravilhosa, né? Tem a tampa, tem dois formatos, né? Tem ele assim, tem ele lisinho, que também é lindo, ó. Tá? É um charme, é um charme, gente. É lindo, lindo. Lídia, outra coisa que também me chamou muita atenção foram esses vidros que eu fiquei apaixonado. Olhem isso, gente. Também, também são vidros turcos. Olha, também tem as lanternas, Kiko, olha. As lanternas são de matar, é muito descolado. E, gente, é o seguinte, é um preço bacanérrimo. Essas lanternas custam 12 reais. Tá brincando, é verdade? É verdade. E o vaso também 12 reais, que nós aqui optamos por usar como porta-vela. Quero convidá-los todos no mês de novembro. Nós teremos todos os sábados picolé. Ai, que delícia! É o calor, né, gente? Vem chegando o verão. Calor com as cores e com tudo. Arrasou uma delícia daqui de novo. E parabéns por tanta novidade legal com preços incríveis. Um grande beijo, espero vocês.